Nós estamos a fazer correr os modelos não só sobre os dados das estações, mas também sobre dados de previsão meteorológica. Portanto, esta é uma previsão que é feita até 5 dias, atualizada de 2 em 2 dias, e que estão sinalizados 10 locais que servem depois de referência para estas 21 estações. Portanto, isto permite-nos ter os dados de previsão neste espaço de 5 dias e nós fazemos correr os modelos e assim conseguimos prever se haverá condições para o desenvolvimento de infecção nos 5 dias. Isto é um exemplo de um dos bloquinhos que emitimos, porque nós só emitimos alerta quando dois dos modelos dão. Porque, como ainda estamos numa fase de validação, suportarmos apenas um só modelo era realmente um risco. E, portanto, quando dois dos modelos dão risco de infecção, nós fazemos, portanto, a emissão desse SMS. E, portanto, foi realmente feito no dia 30. Informação e divulgação, já falei, portanto, fizemos o fuleto ainda muito no âmbito da questão da contenção na altura, logo no início. Tal dia, tal circular, que sai em alturas críticas com a informação que consideramos que é importante para os produtores, aquilo que eles devem fazer nessas alturas críticas. Portanto, nesta altura, estão ganhidas as condições para realmente também os técnicos, mais uma vez, nesta questão de darem o seu apoio.